E o MC Kevin deixou uma carta surpresa para sua esposa, Deleone, antes de acabar falecendo. Ele mandou para uma empresa uma mensagem onde pedia para deixar já uma surpresa preparada para o dia dos namorados. E nisso colocou uma carta para ela, antes mesmo de falecer. Veja o vídeo. Minha doutora, a gente briga, mas eu te amo. Esquece. Nesse momento você está deitada ao meu lado no quarto, vivendo um sonho junto comigo, sendo a mulher da minha vida. Não me largou um minuto. Te amo, amor. Quero você para sempre comigo. Agora a sua morte separa. Esquece. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Você faz meus dias melhores. Eu nunca amei tanto na vida como eu te amo. Desculpa se algum dia eu te magoei. Jamais tive a intenção. Com você eu me torno uma pessoa melhor. Todos os dias. Você completa meu mundo. Agora nós vamos construir uma família juntos. E não vamos mais se separar. E tudo que eu quero, às vezes, sou cabeça dura, mas estou tentando mudar e ser alguém melhor. Te amo. Caso comigo de novo, de novo e de novo. Te amo para sempre. Feliz dia dos namorados, minha eterna namorada. Esquece. Está no nome do pai já. Kevin. Parabéns, doutora. Feliz dia dos namorados. Eu acho que vocês iam ter um dia dos namorados incríveis. É impossível não se emocionar com tudo isso, viu? E nós aqui da Cetas Graziela, quisemos te homenagear e dar esse presente para você pessoalmente. Nós só estávamos esperando o dia dos namorados, tá bom? A gente gosta muito de você. Tem um carinho enorme por você e pela sua família, viu? Muito obrigada. Ela acabou se emocionando bastante. E a empresa contratada também acabou se emocionando, pois teve que guardar esse segredo até o dia dos namorados. Para poder mostrar essa surpresa preparada para ela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo que chega no canal. E deixe o seu comentário, pois estou de olho no comentário de vocês.